Más que antes, Xenana Guzmão hala uma visita para a população síria em município de Lautem. Mas bem a visita da rua para o posto administrativo do Tuala, município de Lautem, Xenana Guzmão, acompanha o Zé Ramos Horta e a população suco refere, Simo Rolian Dadouli, não dança a cultura idêntica o suco meharaniano com entusiasmo. A população suco meharan considera, visita refere a essa visita histórica, também a presença, líderes de existência em Nengruanyangé, onde conta a história de participação fundo de Bertha São Pátria, baseada a São Fundo Sira, lhe lheu para o povo suco meharatomag. Líder comunitário do suco meharaniano, sinto-me a honra que a gente se tornou, a situação de nébemaka, a gente se tornou, a informação, a história, a história que vocês têm também, a atenção de que a gente se tornou, a gente se tornou, a gente se tornou. A gente se tornou a organização fundamental. E contente também, o evento do Idanê, o evento do Idanê, o evento do Idanê, o evento do Idanê, o evento do Idanê. Pronto, eu tenho a informação que a gente tem que fazer essa visita. É dia 13, eu encontro a segunda. É semana Idanê a Larandê. Semana Idanê a Larandê. Eu tenho a informação financeira, a gente tem que fazer a preparação. Eu tenho a família Márquez, combate, veterano, funcionários, e não é a Sira, a Sira é a Lima, e a Sira é a Sira. Eu tenho a minha vida. Eu sinto orgulho de que a gente tem que fazer a vida. Eu sinto orgulho de que a gente tem que fazer a vida. Eu tenho a minha vida. Eu tenho orgulho de que a gente tem que fazer a vida. uma ação para a plan Espada com um deputadoRO do Idanê. Eu tenho a minha vida sem uma reputação para eu fazer a vida. Além disso, Sira Mous agradecer-se para a Xanana também considerando o convite para a população sul-coma-haranyã em território de doido Mbot, para a Rússia sanana Guzmao. E a oportunidade, líder em Grã-Nemos, a atorção caritativa e a Rússia apoia de Morã-Balo oferece a necessidade básica da equipagem. que não fosse super-me, não se luta a população que bit like e as suco refere. Olita Cabral, Clementino Maia, GMN.